Vou embora, para mim o resto tem que rezar para olhar para a cara deles. Olá, B.A. Fungando no Canote da Notícia, agora estamos aqui com o vereador Dimas. Vereador, o senhor também recebeu essa canequinha? Recebi no dia da sessão solene, eu recebi uma canequinha dessa. Essa está sendo considerada a canequinha da vergonha, ela é cheia de vergonha porque, segundo o secretário de Finanças, o senhor Valdir, ela foi paga com o dinheiro da cultura. O que o senhor acha disso? Eu achava que foi dinheiro da Câmara, eu não tenho acesso a ver documento nenhum lá embaixo, nunca pedi prestação de conta de nada, eu sou um vereador que estou, na verdade, no munícipe, sou munícipe também e fico no município com os quatro cantos. Eu nunca averiguei documento nenhum, eu não sei de onde veio, quem mandou fazer, sei que foi distribuído uma canequinha daí para cada um. Eu não gostei muito do tipo dela, mas levei em consideração. O senhor fica chateado com o dinheiro da cultura, sendo desviado para isso? Fica sim, tem tantos eventos para fazer, né? Acho que a Câmara, se ela quiser patrocinar alguém ou dar alguma lembrança, acho que seja do próprio patrimônio, do próprio dinheiro que vem, do recurso da Prefeitura. O Departamento de Cultura, doando essas canequinhas para a Câmara Municipal, como que a Câmara agora vai fiscalizar a cultura? É, já está tudo difícil, né? Já tornou-se mais difícil, né? Como que você vai fiscalizar? O senhor acha que a mesa pisou na bola? Com certeza. A mesa da Câmara pisou na bola? Com certeza, eu acho, com certeza pisou na bola, sim. Tudo bem, então. E se tivesse de dar alguma coisa de lembrança na alguma gestão como presidente, daria do recurso da Câmara e do bolso. O senhor acha que uma boa lembrança dessa mesa diretória seria um tchau? Para mim, dessas canequinhas, para mim, é uma... Seriamente, está lá na minha estante, mas sem muita vontade de estar lá. O senhor acha que uma boa lembrança dessa mesa diretória seria um adeus, tchau, vou embora? Para mim, eu tenho que rezar para olhar para a cara deles. Obrigado. Obrigado.